Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, hoje eu quero aqui trazer pra vocês mais uma notícia. Na verdade são duas informações que a gente tem pra trazer aqui sobre a aquisição da Activision Blizzard. A gente já mostrou pra vocês que essa negociação vai continuar, né? E agora a gente tá numa nova fase e vamos falar sobre essa nova fase, o que o CMA tá falando a respeito disso. Pra quem não sabe, pra quem tá por fora, a Microsoft adiou a aquisição, até falamos sobre isso ontem nesse vídeo aqui, né? A Microsoft adiou essa aquisição e agora o CMA se manifestou a respeito do quanto eles podem ou não aprovar. O que precisa acontecer de agora em diante pro CMA aprovar. Eles falaram sobre isso e eu quero fazer um retrospecto rápido antes disso pra vocês sobre como o Playstation foi humilhado, envergonhado com tudo isso, né galera? Foi o FTC lá, né? Nos Estados Unidos, o CMA no Reino Unido, que estavam defendendo a Sony de qualquer jeito. E a Microsoft veio e mostrou por A mais B que esses órgãos reguladores estavam errados. E aí nós temos, por exemplo, aqui o Pastor Xbox lá no Twitter, que fez um retrospecto que eu achei interessante a gente trazer a opinião em cima desse retrospecto dele. As informações da Sony são reveladas em documentos na decisão da liminar, né? Sobre a liminar ali da FTC. Uma nova versão da juíza da Jaqueline Corley, né? Sobre a liminar da FTC é publicada e traz algumas informações da Sony antes marcadas como confidenciais. E uma delas fala do conteúdo exclusivo da plataforma. Então, foi publicado agora recentemente aí algumas informações novas, né? Uma versão mais compacta aí, vamos assim dizer, né? E o Pastor Xbox tá trazendo essa informação pra gente. A Sony vê o conteúdo exclusivo como crucial para o sucesso contínuo do Playstation e para diferenciar a sua plataforma. Depoimento do próprio Jim Ryan. Acontece que, se a Sony fizesse, né? Muita gente critica, assim, a Microsoft. Ah, a Microsoft precisa comprar estúdio porque não tem competência pra fazer jogo. É exatamente isso que a Sony faz desde os primórdios. A Sony tem seus exclusivos, assim como a Microsoft tem seus exclusivos. Acontece que a Sony, enquanto está produzindo esses exclusivos, ela compra exclusividade de terceiros. Ou seja, é o mesmo que a Microsoft comprar uma empresa e lançar os jogos daquela empresa como exclusivo se ela quiser fazer isso. A diferença é que a Sony está comprando a IP pra ser exclusivo, nem que seja temporário. Às vezes é temporário, às vezes não. Tem jogo que não sai no Xbox que a Sony compra exclusividade. Por exemplo, até hoje, pelo menos, Final Fantasy VII Remake não chegou no Xbox. E era pra ele ter acabado a exclusividade. O contrato de exclusividade com a Sony era de um ano, né? Tanto que depois de um ano ele saiu pro PC. Mas não saiu pro Xbox porque existe um contrato de exclusão. Ou seja, acabou nosso contrato de exclusividade. Porém, mesmo após acabar essa exclusividade que você tem com a gente, Square, você não pode colocar esse jogo nos consoles em outra plataforma. Então é uma forma baixa de competir, só que ela mexeu com a empresa errada. Porque a Microsoft começou a enxergar isso com maus olhos e resolveu bater de frente com isso. Como resultado, a Sony oferece muito mais títulos originais e de terceiros exclusivos do que o Xbox. O resultado dessa visão da Sony, né? De ter ali a exclusividade como o fator predominante na sua plataforma, ela acaba comprando o exclusivo de terceiros, né? E tem, claro, mais títulos também ali originais dela. Apesar que o Xbox tem bastante exclusivo também, tá, galera? O número de jogos exclusivos disponíveis no Playstation supera o número disponível no Xbox com oito jogos exclusivos pra cada um do Xbox. Só que esses exclusivos também tem de terceiros, né? Ou seja, falam tanto da falta de criatividade do Xbox, que criatividade tem o Playstation se ele precisa ficar comprando exclusividade de terceiros, né? Então, vamos lá, gente. Se o Xbox é ruim, porque ele compra... Tá comprando empresa pra tornar o jogo exclusivo, a Sony também é ruim. Se ela também compra exclusividade de jogos. Se ela não é capaz de só ela produzir os exclusivos dela, precisa depender de outras empresas pra continuar tendo exclusivos na sua plataforma, é tão ruim, né? Eu acho até que é pior, porque se você compra a empresa, pelo menos a empresa é sua. Já faz parte do seu ecossistema, já faz parte de você. Então, é justo você tornar os jogos exclusivos. No caso da Sony, não. Ela fica impedindo, ela fica sabotando a concorrência. É diferente. A empresa dominante Sony definiu o mercado competitivo de games usando exclusividade. E esse é o mundo, aliás, em que vivemos. Disse Satya Nadella, eu lembro disso, o CEO da Microsoft em depoimento na audiência da FTC. Beleza? E aí nós temos aqui, galera, mais uma continuação dessas informações ainda aqui, ó. O pastor Xbox, então, continua com essas informações. O Phil Spencer, em depoimento na audiência liminar do FTC, disse o seguinte. Dia 22 de junho de 2023, enquanto este julgamento estava acontecendo, a Square Enix lançou o Final Fantasy XVI, último lançamento em a icônica franquia Final Fantasy exclusiva do PlayStation. Versões anteriores de Final Fantasy deveriam ser lançadas no Xbox, mas o motivo de Final Fantasy XVI ser exclusivo do PlayStation é porque a Sony pagou para excluir os jogos do Xbox. Então, lembra que eu acabei de falar pra vocês, né, que eu acho, eu acho assim, ó, você comprar um jogo exclusivo temporário na sua plataforma é você promover ela. Você comprar pra esse jogo não chegar nunca na plataforma concorrente, aí é sabotar a plataforma. Aí você vai me dizer assim, tá, aliados, mas todas as empresas fazem isso. Galera, as empresas fazem em questão de defesa. Se a Sony fez, a Sony chamou público pro console dela, é óbvio que fatalmente a Microsoft vai ter que fazer. Por exemplo, Dead Rising 3, Dead Rising 3 exclusivo do Xbox. Eu sou a favor disso? Não, eu acho que tanto a Sony quanto a Microsoft tem que parar com essa frescura de ficar comprando exclusivo dos outros e fazendo seus próprios exclusivos e deixar a gente jogar os jogos que antes eram multiplataforma. Eu sou contra isso. Só que quando eu vejo que a Sony faz e tá tudo bem, eu acho que a Microsoft tem direitos. São direitos iguais. Minha opinião, beleza, galera? Tô defendendo a Microsoft, não. Tá errada de fazer, tá errada de comprar, de fazer parceria com a Capcom e trazer exclusividade num jogo. Eu acho errado. Eu acho que ela até pode fazer isso temporariamente, porque se ela tá investindo ali, legal. Né, mas depois lançar nas outras. Agora, apesar de eu achar que está errado, eu acho que se a Sony, a Nintendo podem fazer, por que que a Microsoft é vilã por estar fazendo isso? Não é? Se é só negócios pra Sony, por que que não é só negócios pra Xbox também? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, na minha opinião. Beleza, pessoal? E aí nós temos, então, uma terceira e última colocação aqui do Pastor Xbox sobre o tema. A Zeni Max Bethesda também foi paga pela Sony para não disponibilizar Deathloop Ghostwire Talk pra Xbox. Isso aqui foi uma exclusividade temporária, que até então eu até respeito, tá? Eu não concordo com nenhum tipo de exclusividade de terceiros, mas temporária é ok. E essa foi uma das razões pelas quais a Microsoft comprou a Bethesda, certo? Então a Microsoft comprou a Bethesda por quê? O nego vai falar assim, ah, porque não tem criatividade. Não, galera. Comprou a Bethesda pra Starfield não ser exclusivo. Comprou a Bethesda pra não acontecer o que aconteceu com o Deathloop e Ghostwire Tokyo, que chegou depois de um ano, depois que a galera já não tem mais interesse. Vende menos se esse jogo demora pra chegar. Entenderam? Então a Microsoft falou, quer saber? Vamos comprar logo a Bethesda e vamos acabar com essa brincadeira. Porque aí, já que eles estão querendo comprar lá Starfield e a chance da Sony comprar Starfield por ser uma plataforma maior em termos de base instalada é maior, então vamos comprar logo a Bethesda e acabar com essa brincadeira, acabar com essa festa. Mais pra frente eles vieram, vamos comprar também a Activision pra acabar com a palhaçada. Porque aí eles ficam com conteúdos exclusivos lá, não deixa o jogo chegar no Game Pass aqui. Chegou o jogo lá na Plus, do Playstation lá, né? No Playstation Plus. Os COD, os COD estão lá chegando de graça pra galera jogar lá. Entendeu? Mas não chega no Xbox Game Pass, que o Xbox paga pra esse jogo chegar no catálogo. Não é de graça. E nem a Microsoft oferecendo pra pagar, o jogo chega no Game Pass. Então o que que... Por causa dessa parceria que tem com a Sony. Então o que que eles vão fazer? Compra a Activision, que assim a gente não tira do Playstation, a galera do Playstation continua jogando lá, mas a gente tem acesso a tudo aqui no Game Pass. Além disso, havia preocupações de que a Sony também estivesse em negociações para Starfield, pra que Starfield se tornasse exclusivo do Playstation e não estivesse disponível no Xbox. Outra coisa, e se esse contrato do Starfield com a Sony fosse um contrato de exclusividade, onde acontecesse igual o Final Fantasy, que não viesse nunca chegar no Xbox? Como é que fica? Né? Quer dizer, a Microsoft já perdeu uma grande IP, ela preferiu comprar logo tudo. Pra quem quiser saber mais, lá no Pastor Playstation tem um documento pra poder ler todas essas informações novas aí. E basicamente, galera, dessa parte aqui, da primeira parte do nosso vídeo sobre a FTC, essas são as novas informações que a gente tem. É mais ou menos um retrospecto de tudo sobre a exclusividade do Playstation aí, versus a competição pra compra da Activision com a Microsoft. E agora a gente tem a notícia também sobre o CMA, galera. O CMA resolveu então falar um pouquinho sobre o tema dessa nova negociação que a Microsoft está fazendo com eles pra poder colocar os jogos aí, comprar a Activision pra colocar seus jogos onde quiser. A Microsoft vai levar pra muita gente e tudo mais. Mas enfim, pra que a compra seja feita, o que precisa acontecer? E a CMA diz que agora a bola está nas mãos da Microsoft e Activision. São eles quem vão definir se a negociação vai sair ou não. Só que tem um detalhe, eu vou ler pra vocês e eu já comento sobre esse detalhe, beleza? De acordo com o que foi declarado em entrevista pela presidente executiva Sarah Cardell, a CMA ainda aguarda a análise da proposta da Microsoft referente à aquisição da Activision Blizzard. Ou seja, a Microsoft mandou uma nova proposta, tá? E eles ainda vão analisar. Então não depende só da Microsoft, não. Ainda depende se vocês vão concordar com o que o Xbox tá levando até vocês, né? Não adianta querer jogar no colo da Microsoft, não, dona CMA? Que a responsabilidade, afinal, ainda é sua, tá? Conforme noticiado ontem, o prazo pra aquisição da Activision foi adiado justamente pra permitir que a empresa de Redmond, a Microsoft, chegue a um acordo com o antitruste inglês. Mas aparentemente a discussão entre as partes ainda não começou. Cardell lembra que o CMA e a Microsoft concordaram mutuamente impedir a suspensão do recurso ao CAT justamente pra garantir que a empresa possa propor soluções que esclareçam as preocupações manifestadas pela comissão antitruste em relação à operação. Inclusive, tá aqui o Tom Warren noticiando sobre isso lá no Twitter, beleza? A presidente executiva da CMA encerrou seu discurso dizendo que, nesse momento, a bola passa pra Microsoft. E o sucesso ou não dessa negociação vai depender do que a Microsoft proporá em termos de remédios em relação à sua posição original. Mas aí é o seguinte, vamos lembrar que a Microsoft reclamou, se não me engano foi o Brad Smith que falou, que a Microsoft tava tentando negociar com esses órgãos regulamentadores e eles não queriam negócio, eles não davam contra a proposta, eles só pegavam a proposta ali e tchau, avaliavam a proposta. Eu acho que se a CMA quer realmente resolver o problema, ela tem que colocar aquilo que ela não concorda na mesa e fazer também a sua exigência. Não adianta pedir só pro Xbox, ó, o que você tem aí pra oferecer? O Xbox oferece uma coisa que você não quer, você não vai fazer uma contra a proposta? Não vai tentar negociar algo melhor? Então assim, não tem essa de que aí depende da Microsoft. Não, não, não. Depende também de você se comunicar com a Microsoft, tá? Porque é fácil jogar na mão do outro e falar, olha, a gente não aprovou, depois aí vim reprovar a aquisição, vai falar, a gente não aprovou porque a Microsoft não quis, a Microsoft não se moveu, ela fez uma proposta que a gente não curtiu, mas houve uma contra-proposta? Houve uma renegociação? Houve uma negociação dessa nova proposta apresentada? Se não houve, aí a responsabilidade ainda é do CMA, viu, dona CMA? Não adianta fugir, não. É por isso que eu não queria que a Microsoft adiasse esse negócio, porque a CMA é sem vergonha. O que a CMA fez, no caso ali da reprovação no Reino Unido, foi uma vergonha, galera. Ela simplesmente falou que o Playstation estava tudo bem, que não era mais problema, mas foi lá e bloqueou a aquisição por outro motivo. Estão entendendo? Então, eu não confio na CMA. Por mim, se fosse o Xbox, eu teria fechado. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, a Microsoft tem uma nova, uma provável nova aquisição em andamento aí que pode acontecer, né, que a gente não sabe, né, mas pode acontecer e ela vai precisar da aprovação do Reino Unido. então, se ela facilitar a negociação aqui agora, abrir mão de umas coisinhas aqui, as próximas aquisições que ela falou que já, ela já falou que não ia parar na Activision, que ia continuar, aí, as próximas negociações, a Microsoft talvez terá mais chance se ela não dificultar tanto para o CMA agora, se ela entrar com tudo resolvidinho com o CMA, beleza? Dado que a aquisição da Activision foi bloqueada no Reino Unido devido a risco do monopólio na nuvem, imaginamos que tudo girará em torno da gestão nessa divisão específica e que poderá ser vendida para outra empresa no Reino Unido, ou seja, sim, a Microsoft vai ter que vender a parte da Activision lá do Reino Unido para uma empresa lá, enfim, que gerencia a nuvem lá, tá? Então, é complicado, é um desinvestimento mesmo que a Microsoft terá que fazer para poder ter essa aquisição aí, finalmente concluída, beleza galera? Então, vamos lá, vamos acompanhar essa novela ainda, não acabou, nós estamos aqui para trazer conteúdo para vocês enquanto vocês quiserem, tá bom? Se gostou, deixa um like, deixa a sua opinião e se inscreva no canal para fortalecer o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto